O almoço está pronto! Almoço pobre! Almoço? Podem comer gatinhos, a vovó precisa ir! Ela está atrasada para o Karatê da vovó! Opa! Me desculpe, Almôndega, você ganhará comida em dobro! Tchau gatinhos! Karatê da vovó! Ah não! Eu perdi o apetite de novo! E agora eu tenho comida em dobro! Ótimo! Então não vai ligar de dividir a sua comida comigo! Quem é você? Eu me chamo Gas! É por causa do seu fedor que eu estou sem fome! É! E se você não dividir sua comida? Eu vou entrar na sua casa e deixar ela para sempre! Com meu cheiro! A vovó vai pensar que são vocês e deixá-los no quintal! Espera um pouco, mas você mora em um quintal? Eu sou um gato de rua! O mundo é meu quintal! Meu pelo ficou rosa! Isso não é verdade! É verdade sim! Eu nunca tive uma casa! Eu sou o do mundo! Meu poder de detectar mentiras nunca falha! Nós podemos te ajudar a encontrar uma! Nós também éramos gatos de rua! Mas agora a vovó nos dá comida! Ela também te daria comida se tomasse um banho! Um banho? Com água? Divida sua comida! É a comida! Você tem esse cheiro de propósito! Pra pegar a comida de outros gatos! É! O meu fedor é meu melhor amigo! Ele me mantém completamente seguro! Ninguém tem coragem de encostar em mim! Vamos ver se é verdade! Karatê da vovó! Eu tô com peninha do gás! Ninguém se aproxima dele! Ele é muito sozinho! É! Ele usa o fedor para se defender dos outros! É por isso que ele não tem amigo! Nós temos que ajudá-lo! Essa é a missão dos Buffy Cats! Ajudar os que precisam! Talvez dê para convencer ele a tomar um banho! O gás está indo para o quintal do Winston! Ei! Olá! Como vai? Tudo bem, amigo felino? Eu sou o Boss! O que você está fazendo no meu jardim? Divida sua comida comigo ou o seu jardim vai ficar fedido! Quem é? Gás! Nós podemos ajudar você! Mas antes, você precisa de um banho! Buffy Cats! A vovó Pina fez um pratão de sanduíches para nós! Mal posso esperar para provar! Não tão rápido, Almondega! Vamos servi-los um de cada vez! Como Gatos Civilizados! Aqui está a Pelu! Este é para o Lampo? Ai, minhas almôndegas, o que aconteceu com o meu sanduíche? Atenção, meus caros felinos Temos um mistério em nossas mãos Mistério? O quê? Que mistério? O misterioso mistério do sanduíche desaparecido do almôndega Obrigado, detetive Pelu Por favor, encontre o meu tesouro Aham, um rastro O Lampo trouxe os sanduíches da cozinha Talvez tenha derrubado migalhas Uma mancha de mostarda, outra pista Essas pistas são mesmo deliciosas Almôndega, para de comer as pistas Mas essas pistas são tão gostosas e eu tô com tanta fome Uma marca de pata feita de maionese Essa pata é minha Eu coloquei os sanduíches aí em cima para o almôndega não comer tudo enquanto eu chamava vocês Eu teria comido todos eles O médico disse pra eu não comer tantos sanduíches de sardinha Aham Como sabe que os sanduíches eram feitos com sardinha se você não conseguiu comer nenhum almôndega? É mesmo? Como eu sei disso? Almôndega, você é o nosso principal suspeito Mas o Lampo acabou de trazê-los Como o almôndega teria comido tão rápido? Ei, esse sanduíche era meu Mistério solucionado Eu já sei onde tá o sanduíche do almôndega Ah, é? Onde ele está? O sanduíche desaparecido tá dentro da sua barriga, almôndega Você comeu Ah, você tem razão, Pilu Eu tinha me esquecido Ah, mas eu continuo com fome Você é uma ótima detetive, Pilu Eu acabei de ter uma bafideia Nós podemos ser sua equipe de investigação e solucionar mistérios pela vizinhança Vamos lá, Buffy Cats Deve existir um mistério misterioso pra nós solucionarmos em algum lugar Aqui tem um O que está acontecendo na frente da floricultura da flora? Eu fico feliz em mostrar minhas flores extraordinárias pra todos vocês Essas flores são tão cheirosas quanto os perfumes mais refinados Obrigada, Snobini Me deixe apresentar a flor mais cheirosa de todas Eu consegui cultivar uma centáurea laranja Mas cadê ela? Eu tenho certeza absoluta que eu não comi Não Minha centáurea, ela desapareceu O que eu vou fazer agora? Era a flor mais bonita e a mais cheirosa É um mistério misterioso pra ser resolvido Não se preocupe, Flora A detetive Pilu e sua equipe de Buffy Cats vão investigar O tesouro dos piratas Mas antes você vai ter que enfrentar a grande criatura submarina Ai, minhas almôndegas Você não disse que era um mergulhador corajoso? Gatinhos! Cadê vocês, meus gatinhos? Oh, aqui estão vocês Ei, cadê o almôndega? Miau! Eu sei que não tem coisa melhor do que uma caixa de papelão pra brincar Mas esperem até hoje à noite Hoje à noite vamos comemorar meu aniversário E teremos um belo bolo também Estou saindo pra comprar tudo o que preciso pra fazer um bolo muito especial Vocês vão ver Vai ser uma festa maravilhosa Bolo! O que foi? Vocês não gostam de bolo? É aniversário dela Como esquecemos o aniversário da vovó Pina? Temos que dar um presente pra ela Que seja especial Isso! Algo que seja precioso e único Então, vamos ter que mergulhar Só precisamos de um submarino Você fala como se fosse tão fácil Nada é impossível quando se tem um amigo como o Oligate O gato mecânico Ele sabe construir tudo, lembram? Ei, esperem aí Eu tive que ir buscar uma coisa Uma caixa de tesouro pra nossa pérola? Bom, Milady Mais ou menos isso Ehehehe Ehehehe